Muito bem, pessoal, bom dia, boa tarde, seja qual for o horário que você vai estar aqui assistindo esse vídeo. Vamos aqui para mais uma informação, tirar dúvidas aqui de vocês, principalmente dos novos beneficiários, né? Então, tem muita gente que foi aprovada recentemente aí no programa social e não sabem como funciona a operação de pagamentos aí do Auxílio Brasil, que agora é Bolsa Família, né? Então, gente, tem vários beneficiários relatando que já receberam aí o benefício, né? Por exemplo, NIS Final 1, NIS Final 2, que saca hoje, né? Então, esses beneficiários, após efetuarem o saque, está constando aqui no aplicativo do Caixa Tem que o benefício está bloqueado. Aqui mostra Auxílio Brasil bloqueado, aqui mostra também o Adicional bloqueado e o Auxílio Jovem bloqueado. Pessoal, isso aqui é normal, tá? Então, sempre que a Caixa Econômica Federal realiza os pagamentos, eles bloqueiam o benefício. Isso porque o pagamento já foi efetivado. Então, sempre que o valor cair no Caixa Tem, ou quando você sacar o recurso, vai constar como bloqueado mesmo. Em seguida, ele vai atualizar para benefício pago. Então, esse procedimento é realizado todos os meses pela Caixa Econômica Federal. Então, eu estou trazendo essa informação aqui porque tem vários beneficiários aí que são novatos e estão recebendo benefício pela primeira vez. E muita gente está se deparando aqui com a mensagem de bloqueio, mas não é nada com o seu benefício, tá, gente? Isso aqui é super normal. Ele vai constar como bloqueado uns dois dias, depois ele vai constar como benefício pago. Ele atualiza novamente, tá certo? Então, pessoal, eu trouxe aqui essa informação para estar sanando aqui essa dúvida de vocês, né? De alguns beneficiários. Se você tiver outra dúvida, comente aqui abaixo no campo dos comentários e se inscreva em nosso canal para você não perder as próximas informações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus! E aí E aí Vamos lá.